A tampa polêmica na reunião desta semana aqui na Câmara foi um certo desconforto entre os vereadores por causa dessa logo, né, que o prefeito quer instalar no município. Vocês falaram a respeito das cores, a respeito dos símbolos, o que acontece? Na verdade, tinha um projeto, no caso a lei, né, que poderia sim o prefeito utilizar, porém, ele tem um excesso em relação a isso, um excesso de marketing e tudo isso. E todo o dinheiro que é direcionado a esse excesso de marketing é da população. E a gente vê que outros setores têm muita deficiência e precisa sim ser visto com mais atenção, né, inclusive as próprias câmeras de segurança nas escolas que hoje foi tão falado. E hoje nós revogamos, né, para que ele possa retirar, né, todo a logo e dar atenção aonde realmente precisa. Que no caso é segurança e saúde? Segurança, saúde, as estradas, também, não só as estradas, mas também as ruas de Carmo do Claro, sinalização, a gente vê dentro das escolas em relação aos materiais. Então, assim, eu acho que foi preciso, né, e eu acho que nós já temos a abrasão da nossa cidade. E quando ele decide sozinho que quer mudar completamente os locais públicos e também colocando a sua logo pessoal, né, que é da sua campanha, em tudo, isso é um desrespeito com a história de Carmo do Claro.